Noirinha Noirinha do meu sagrado, do cabelo cacheado Nesse teu olhar norteiro é que me deixa magoado Por sua causa, noirinha, eu muito tenho verdade Por que você me matrata, tem a caloria ingrata Viver sempre do meu lado Esse teus cabelos grandes que no seu ombro fascina É a razão do meu soprelo e minha dor nem imagina E a sorte me ajudar talvez seja a minha sina Contigo eu quero casar, pra nós juntos passear No nosso estado de mina Oi moçada E quem nunca sentiu paixão, dessa vez vai afirmar E quem nunca sentiu paixão Noirinha do meu sagrado, não me deixem desistir Seu andar balanceado, deixa o seu corpo passeio Quando eu lembro Quando eu lembro teu sembrante, eu suspiro o dia inteiro Por vós eu tenho penado Por vós eu tenho penado Meu violão chorar magoado No peito deste violeiro No peito deste violeiro No peito deste violeiro